DG, DG, bate, bate, bate e dá um estravo A gente mal terminou e você nem respeitou Não tá nem aí pra nada, tá distribuindo a sua sentada E de baile em baile, e de ouro em ouro De quebrada em quebrada você tá passando roto Só não entendi por que tá me ligando essa hora de novo Tá com saudade do seu ex Mente que me esqueceu e quer sentar outra vez Tá com saudade do seu ex Pra botar tu off e pro pentear lá tu play Tá com saudade do seu ex Mente que me esqueceu e quer sentar outra vez Tá com saudade do seu ex Pra botar tu off e pro pentear lá tu play E pra cantar comigo a voz do Hit, Luiz e Maurílio E aí no rua, parece que a saudade não passou não, hein? DG e batidão estroda A gente mal devido Do, do, FCC Do, do, FCC A gente mal devido Que era stop Vigie Toma, toma, bomba e detona, 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 detona WM, toma e fala, já tô ficando maluca Tu tá afim de que eu deram imp na minha bunda Mas big, boom, boom, big, boom, toma, toma Big, boom, boom, arma, bomba e detona Big, boom, 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 big, boom, toma, toma Big, boom, 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 arma, bomba e detona Já que chamo a pratinha, tô chegando bem tarada Hoje vou te dar surra, bumbum de dinamite Colisão de bunda, vê se toma cuidado Brinca comigo, não, tô por uma fazca pra provocar Hoggy, ou você dança, ou o grave te balança Tudo é esse ser Pula, trepa, trepa, pula, pula Trepa, trepa, pula, pula Que cana pica sem dó E aí, DJ Lua PJ, sem graça, sem graça, sem graça, sem graça, porra Rap, trepa, trepa, pula, pula Quanto, 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 quanto Dodo SC O Sabadão desceu a lua nessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse da semana teve Hoje é banal e mandado na rave Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave De bala cove na cara De banda fonte na bala Sarrando as minas muito coisa Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave De bala cove na cara De banda fonte na bala Sarrando as minas muito coisa Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave De bala cove na cara De banda fonte na bala Sarrando as minas muito coisa Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave